Pronto, Chefs. Já troquei a lâmpada que você quebrou com a vassoura. Agora, por favor, torne a quebrá-la. Não sei se vai dar, né? Não, 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 não! Só não te dou outra, por quê? E vê se não quebra outra vez, hein? E saia daí! O que tá fazendo, filhota? Tá recortando o retrato meu? Sim, eu vou pregar ele no meu caderno. Ah, vai colar no seu caderno? Sim, é que na escola me mandaram fazer um trabalho sobre a desnutrição. Não vai me perder a tesoura! Não, papai, não! Chiquinha! Eu! Chiquinha! Veja só que linda bexiga! E não te empresto! Grande coisa, eu nem queria mesmo! Grande porcaria, eu nem gosto de bexiga! Mentirosa! Tá morrendo de inveja! Mamãe! Peraí! Eu vou contar tudo pra minha mãe! Ah, agora vai botar a culpa em mim, é? Você passou na frente quando eu estava cortando com a tesoura! Ah, é sempre assim! Me jogam a culpa de tudo! O que aconteceu, Chaves? Olha, uma bexiga! Ih! Enroscou! De quem é, hein? Era do... É minha! Sabe, eu estava brincando com ela e me escapou da mão e se enroscou ali! Olha! Escuta, Chaves! Olha! Olha! Se você pegar aquela bexiga pra mim, eu te dou o resto de torta de nata que me sobrou no recreio! Zaz! Zaz! Então... Eu pego... Eu pego... Eu pego... E daí... Eu como... E... Zaz! Mas eu não alcanço com as mãos! Ai, Chaves! Por que não usa a cabeça? Não vai dar! Francamente! Francamente! Eu digo pra usar a cabeça pra pensar! Ah! O que foi que meu pai fez quando trocou a lâmpada? Ele trepou no barril! Pois então, faça a mesma coisa! Sim! Mas onde eu consigo outra lâmpada? Chaves! Tonto! Traga o barril pra cá! Pra poder pegar a bexiga, você trepa no barril e aí alcança a bexiga! Ah, isso, isso! Só podia ser o Chaves de novo! Será que toda vez que eu venho aqui no cortiço, você tem que me receber com uma pancada ou com um objeto contundente? Eu nunca bati no senhor com isso! Não? E o que é isso? Seu retrato! O quê? O que disse? Nada! Nada! Isso! Para que os dois fiquem sabendo, é um objeto contundente! Ah! É! Seu pai está em casa? Veio cobrar o aluguel? Sim! Não está? Não! Não, 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 filhinha! Eu estou sim! Papai, ele veio cobrar o aluguel! Tudo bem, Chiquinha! Já reservei o dinheiro do aluguel! Porque agora estou trabalhando! Ah, sim! Pois eu lhe aviso uma coisa! Se não me pagaram o aluguel hoje, eu lhe ponho no meio da rua! Porque eu não estou... O senhor disse que tem o dinheiro do aluguel? Sim, senhor! E fruto do meu trabalho? Eu não posso crer! Eu acho que vou desmaiar! Não! Vai quebrar o piso! Tinha que ser o Chaves mesmo! Sendo o senhor Barriga o dono do cortiço, não vai ser tonto de cair no chão sabendo o que pode acontecer! Digo, digo, digo... Além disso, além disso, você nunca tinha visto um gordo como o senhor Barriga? De graça, não! Que? Olha, olha... Senhor Barriga, senhor Barriga, por favor, eu lhe suplico, por favor! Olha, vamos entrar que eu acerto o aluguel! Quer entrar? Chaves! Chaves, depressa! Traga o objeto contundente pra cá! Chaves! Ah, esse? Chaves, Chaves! O que está fazendo com esse barril? Não é barril, seu tonto! É objeto com teus dentes! Não é mesmo, Chiquinha? Ai, Chaves! É objeto contundente! Quando vai aprender a pronunciar bem? Puxa! Bom, é isso aí que a Chiquinha disse aí, é isso aí! Sim, mas... Do que você está brincando? Não estou brincando de nada! Eu vou encostar o barril ali na parede... Chaves, tonto! Penão, 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 penão! Do que você está brincando? Eu vou encostar o barril... Chaves, por favor! Não, não! Penão, penão! E daí eu vou pegar o... Chaves, tonto! E daí eu vou... Chaves! 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 Tonto! Chaves! Tonto! Não! Chaves, não diga! Nada não, tontão! Por que me interrompe quando estou falando? E por que fala quando estou interrompendo? Então... Chaves, Chaves! Eu vou te contar! Não é bom você ficar andando por aí com a Chiquinha! Olha, olha, ele está dizendo isso porque... Porque quer roubar o sanduíche que eu vou te dar! Toma, toma! Pois fique sabendo que eu não gosto de sanduíche! Agora sim eu te arrebento, Kiko! Calma, Chavinho! Chavinho, calma! Chavinho, foi sem querer! Chavinho! Foi sem querer! Não! Muito obrigado, Sra. Padruga! Não! Mamãe! Tinha que ser o Chaves mesmo! Me dá isso aqui! Desculpa, desculpa! E agora o que foi? Queria me bater com vassoura, mamãe! É! Ui! Que foda-se! Não, não! Dona Florinda! Espere um momento! Eu explico, Dona Florinda! Eu explico, Dona Florinda! O que é que este barril está fazendo aqui? Veio cobrar o aluguel! Filhinha, por favor! A vizinha está falando do barril sem óculos! Olha aqui, olha aqui! É melhor não dizer nada! Dona Florinda, posso ir na sua casa receber o aluguel? Mas é claro, seu barriga. E assim poderemos evitar a companhia dessa gentalha. Gentalha, gentalha! Não, 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 não. É de enlouquecer. Não, não. Chaves, Chaves, depressa, depressa. Traga o barril pra cá, anda depressa. Assim, enquanto você sobe, eu fico vigiando pra que o Kiko não venha. Vamos, rápido, rápido. Por que você não quer que o Kiko venha? Porque o Kiko é um menino muito ruim. E se quando você tiver subido, ele te empurra e aí você cai. Ah, é? Rápido. E depois ainda toma minha bexiga. Não alcanço. Ai, Chaves, você é burro de nascimento e de batismo. Mas eu não sei. Eu não sei. Você vai querer alcançar a bexiga assim? Então como? Ah, ao contrário. Aí é que eu não vou alcançar. Chaves, não, não. Eu não disse você ao contrário. Disse ao contrário o barril. Pra que você possa trepar no barril e alcançar a bexiga. Ah, sim. Minha bexiga? Por que está querendo roubar minha bexiga, Chaves? Eu? É o que você merece. Agora sim eu te arrebento, Kiko. Não, Chaves. Chavinho. Não, Chavinho. Não, não. Não. A culpa é tua. Não. Não. E agora o que houve? Papai, levanta o barril. Levanta o barril. Ah, sim, sim. Levanta. Isso. Pronto. Toma, toma aqui. Isso. O que vocês fizeram? Nada, papai. Nós não fizemos nada, nada, nada. Pergunta pra ele. O que lhe aconteceu, senhor? E a você, o que importa? Olha, senhor, eu... Ora, cara essa boca. É melhor eu ir comprar os outros aluguéis. Vamos lá.